Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos jogar aí o Battlelands Royal Que é um novo jogo disponível aí na Play Store que você pode baixar de graça caso você goste, beleza? Então vamos ver se a gente consegue iniciar o jogo que digite o nome Toque aqui Jogar online, tal, 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 pegue agora Aqui a gente tem uma garotinha e um garotinho Vamos jogar para ver, vamos ver qual é Prepare a expiração, selecione sua área de aterrissagem Cruzamento, prisão, tá Olha só, tô achando que é inspirado em algum jogo que você já conheça aí, jogo de celular, vamos ver Não vou falar nada por enquanto Deixa eu ver se ele parece alguma coisa, tô pra pegar esse item aqui Opa Peguei Novo ponto dele Não deu pra ver Passou muito rápido Ah, ele tem uma flecha ali no mapa ali pessoal, olha ali pra vocês verem Deve ser o ponto Será que é pra matar esse aqui? Deve ser o ponto que eu tenho que ir, imagino eu Aqui não fez nada Olha ali tem uma zona ali que está se fechando Cara, é mesmo Como que eu atiro agora? Hum, quantos itens aqui louco? E a área está se fechando Melhor a gente correr Beleza É inspirado aí nesses jogos aí O Free Fire O Player on Battleground 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 Fortnite Como vocês podem observar Só que lógico que Aqui O gráfico bem mais simples Nossa Nossa mano Fiquei em sexto Não, dava pra até ficar mais Rafael explodiu você Dá pra jogar mais uma Vamos lá Continuar O Rafael aqui ganhou Vamos sair A partida terminou Bom, aqui por enquanto é isso mesmo Não tem como pegar mais coisas Esse solo aqui Solo Dupla com amigo Dupla aleatória Continuar no solo Passe de batalha Recompensas exclusivas Pegue agora Deixa eu ver o que é isso aqui Bom, aqui pra comprar coisa Então como a gente Tá começando o jogo É bem provável Que a gente não tenha nada Espaço, fronteira Recompensa e veneno Tá, vamos jogar Aqui é aquele tempo básico Que a gente tem que esperar Parecido aí com Outros jogos da categoria Que nem eu falei pra vocês Garena Free Fire E outros do gênero lá Opa Já tem inimigos ali, mano Opa Sai pra lá, filho da puta Ah, já morri, meu Aí não dá, mano Aí não dá, mano Ainda bem que negócio rápido Você morreu ele já rapidinho Pra começar Deixa eu esperar aí No máximo uns 20 segundos Vou melhor sair daqui Porque tem um inimigo ali já Como eu estou sem arma Parece que tem algo ali Que dá pra gente Pegar, hein Ah, já morri, meu E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ativar meu Gamepad aqui Quero ver se eu consigo jogar com ele Deixa eu ver se vai Fica um negócio mais Fácil É, não funcionou pelo joystick Que pena Então vamos voltar Pelo Opa, achei uma arma aqui Um escudinho aqui e tal Vamos lá 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 O louco O negócio O negócio está muito rápido Vamos lá 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 E até o próximo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá